Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou no brechó aqui. Quase tudo novo, é um quase tudo novo, brechó, é o nome do brechó. É o brechó, mas é mais conhecido como o brechó da Josi. Ela tem muita, muita coisa legal, ela faz várias lives legais e a gente gosta bastante. E eu ainda não fui lá, então tô ansiosa. Ontem eu assisti uma live dela, vi que tem bastante coisa. E apesar de ser um brechó, ela ainda sempre dá um desconto. Então é bem legal mesmo e a gente tá indo pra lá agora. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou comprar lá, o que eu vou achar. Espero que eu ache coisa legal. Eu vi que ela tinha uns blazers da Zara por 25 reais. Então, quem sabe eu dê sorte de conseguir um desses blazers e vamos lá ver. Mas muita coisa legal ela tem até daqui a pouco. E aí Tchau. 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 Bom, gente, então eu consegui garimpar esse blazer. Ele não é da Zara, não tinha nenhum blazer lá da Zara, mas eu encontrei esse. No vídeo não dá pra ver direitinho, mas ele é uma cor muito linda, um verde água, assim. Eu paguei R$25,00 nele. Ele é super estruturado, ele tá muito, muito conservado. Eu amei, eu tenho certeza que mesmo, né, ele é uma cor ótima pra usar no verão, naqueles dias friozinhos de verão. Então, eu gostei bastante. Eu sou a louca do blazer, eu adoro blazer e adoro garimpar blazer. Então, essa foi uma das peças que eu consegui garimpar no brechó. Então, pessoal, outra peça que eu comprei foi esse kimono de onça, né. Eu nem tava pensando em comprar um kimono, mas a hora que eu bati o olho nele, eu tive que trazer pra casa. Eu paguei R$20,00 nessa peça. Ela tá super conservada também. Eu adorei essas franjas, né, que dão um ar mais hippie. Tô doida pra usar com uma bermudinha, uma regatinha. Então, acho que vai ficar show. Espero que vocês tenham gostado desse garimpo. Eu já tenho outro programado, né, pro próximo, porque esse eu não consegui garimpar muita coisa. Mas eu vou dividindo tudo com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu não voltei aqui pra me despedir, porque realmente teve outras coisas que aconteceram. E em breve eu volto com mais vídeos nesse sentido. Até a próxima. Beijo!